Música Começa agora mais um programa Estética na TV E hoje estou muito feliz porque de manhã fizemos o Encontro Motivacional para Esteticistas na FAMESP Um evento com três palestras, uma minha, do Everton Lopes e da doutora Sheila Para mais de 50 pessoas, na verdade eram 107 inscritos Mas apenas uma média de 50 pessoas foram, mas mesmo assim foi muito bacana O pessoal gostou demais e em breve nós teremos o segundo Encontro Motivacional para Esteticistas Não percam, fique ligado no Face que as inscrições acabam rapidinho E nós temos os nossos patrocinadores que a gente vai passar agora Que é a HTM Eletrônica, empresa de aparelhos de estética Que tem o Vibre, um grande lançamento que veio aí para transformar a sua clínica de estética Um ultrassom de alta potência E também o Limine, que é um radiofrequência que você encontra na Loja Estética Que fica na rua Doutor Olavo Egide, número 274, bem perto do metrô Santana O site é lojaestetica.com.br E se você quiser comprar, é na loja virtual, lojaestetica.net E hoje a gente vai lançar aí um desconto para o kit de pedras quentes e aquecedor De pedras que a gente vai falar já, já, daqui a pouquinho E temos mais patrocinadores no programa Que é a FAMESP, a Faculdade Método de São Paulo Que hoje abriu as portas para a realização do nosso evento O Encontro Motivacional para Esteticistas E é uma faculdade maravilhosa que tem lá o seu curso técnico de estética Que está com as inscrições abertas Você entra em contato lá pelo 50741010 A FAMESP fica na Avenida de Abaquara, 1314 E que em breve terá a Natália como uma das suas alunas Que ela já vai fazer a inscrição E você que assiste o programa Estética na TV tem desconto Então liga lá, se informa E curte lá a fanpage do programa Estética na TV Que todas as informações estão lá Então você tem desconto na FAMESP Não só no curso técnico No curso livre e também na pós-graduação Você tem desconto por assistir o nosso programa E hoje a gente vai vir falar aqui sobre Pedras Quentes Com quem, quem? A Regina Rosma, minha amiga Já esteve no programa, voltou E já vamos trazer ela de novo Porque ela faz o maior sucesso É uma das entrevistadas mais solicitadas no Facebook E ela está aqui Olá Regina, como vai? Que prazer tê-la de volta aqui Prazer é meu, Cristiano Prazer é meu Bom estar aqui Boa noite a todos Espero que tenhamos mais um programa feliz Como foi o último, né? E vamos aqui falar sobre Pedras Quentes Sobre massagem relaxante holística com Pedras Quentes Rê, por que as Pedras Quentes fazem tanto sucesso? Bom, primeiro que as Pedras, assim, elas surtem no ser Uma sensação de relaxamento, de afloramento de sensações, sentimentos, né? E o calor, o aconchego delas faz com que a energia saia da pessoa de forma modificada Então há um equilíbrio Logicamente a gente vai estar trabalhando pontos específicos desse corpo Com aquecimento ideal, com os olhos ideais Acaba que é uma coisa muito relaxante, né? Eu digo que é aquele carinho de mãe É como se você voltasse ao útero A sensação é muito gostosa Realmente quem não fez deve fazer É inesquecível Eu vou contar que é a minha primeira vez Que eu fiz Pedras Quentes Foi lá no spa em Almirante Itamandaré No spa do lago E foi realmente uma sensação maravilhosa As Pedras Quentes É um tratamento Eu até dormi Evitaliza, nutre Dá uma sensação, assim, de paz, de calma, né? Dependendo também dos olhos que você for colocar Ela pode também se tornar uma massagem enriquecedora Para a própria estética Para enriquecimento dos tecidos E realmente quase dormir é fatalidade, né? É normal a pessoa se sentir tão bem Tão calma, tão relaxada Que ela acabe até sonando e dormindo, né? Caindo, assim, um pouquinho daquele estresse Que ela vem procurando a gente para nivelar É fantástico Na verdade eu nem dormi, eu capotei, né? Foi uma coisa de louco Apaguei Olha só, você que está assistindo o programa A gente vai fazer o primeiro bloco Com a massagem de Pedras Quentes E no segundo bloco A Regina volta respondendo a pergunta do pessoal Então vai mandando a pergunta no chat Aí do lado da tela É bem fácil entrar Ou se não pelo e-mail Estética Arroba esteticanatv.com.br E vocês que participaram aí Do encontro motivacional com esteticistas Que já entraram no Facebook lá E já fizeram um monte de comentário Vocês estão assistindo agora Então comentem aí também Converse com o pessoal E falem como foi a experiência De participar desse primeiro encontro Motivacional para esteticistas E eu tenho uma notícia boa A gente vai ter o segundo E a Regina, ó Se ela não falhar comigo Porque ela tem uma agenda muito cheia Ela já falou que quer participar do próximo Então, quem sabe a Regina Rosman No próximo encontro motivacional para esteticistas Para vocês aí E se vocês quiserem levar para o outro citado A gente vai também, viu? A gente vai para qualquer lugar A gente está indo para todo lugar Que tenha esteticistas, né? Que tenham as profissionais garitadas E que queiram trabalhar com entusiasmo Então, a equipe motivacional Está fazendo justamente isso Somando, né? A parte da competência Das provações Dos profissionais Levando para a motivação Em alta escala Porque é um privilégio É uma alegria Poder ser esteticista E fazer com que a beleza interna Aflore de maneira externa Isso é um privilégio, né? Então, é muito bom Ser esteticista, né? E foi muito gratificante Que a Bruna Me chamou no Facebook agora à tarde E disse que ela já estava pensando Em desistir da profissão Estava muito desanimada E depois que ela assistiu o programa E que ela foi no encontro Ela já estava muito animada Ela se animou e está feliz E quer fazer a estrela brilhar E a gente teve até um bordão hoje Que foi a doutora Sheila Que levou do J.K. Que é o filho dela Que é um músico Yes, you can Sim, você pode Sim, eu poderia Com certeza Vamos lá, vamos começar a massagem Vou passar uma orientação breve Lógico que não é um curso Não é um workshop Mas para que vocês entendam A sistemática Então, normalmente A gente tem aqui uma pessoa Essa pessoa A gente já passou Por uma ficha de anamnese Já escolhi o óleo adequado O tipo de música adequada O ambiente E as pedras que eu vou usar Gostaria até de mostrar para vocês aqui Pode ser até aqui, por favor Que seriam as pedras de ágata Que é o que eu vou usar hoje Na realidade Eu uso praticamente sempre As pedras estão aqui Elas são todas assim De uma formação muito bonita Está vendo? Lisinhas E elas estão sendo aquecidas Por esse aquecedor térmico Esse aquecedor é bem legal Ele é feito com zíper Bem fechadinho E ele foi elaborado pelo Luiz Luthiari Que é meu esposo E ele trabalhou pesquisando Em cima disso E elaborou esse tipo de trabalho Porque antes eu aquecia só em água Que realmente também é bom Eu não digo que não seja Mas assim Suja muito Pinga Queima a mão Às vezes Acaba dificultando um pouco Então eu fiz vários e vários E vários testes E percebi que o aquecimento a seco Também era produtivo E era possível O aquecimento das pedras Eles ficam por bastante tempo Então é interessante também Achei ótimo Até por conta que eu dou aula Para muitas alunas E até o espaço de aula Também ficava comprometido Então fiz escolha De um aquecimento a seco Não me arrependo Foi muito bom Está valendo a pena Lá na loja estética Depois que a gente começou a vender O aquecedor do Luiz Meu amigo A gente parou de vender com água Porque o uso de água encalhou É muito mais prático A facilidade é muito grande A higienização é muito fácil Se você terminou de usar Você vai tirar suas pedrinhas Aplicar um álcool 70 Em gel Rapidamente Uma folhinha de papel Sorvente Para tirar o excesso Do álcool Pronto Ele está limpo Para uma próxima utilização Aliás Isso também deve ser feito Em cada procedimento Com as pedras também Lavar em água abundante Com sabonete antisséptico Sempre bem lavadinha Enxugar Passar o álcool 70 Aí sim você está pronta Para trabalhar Para a sua própria Próxima cliente Por isso que eu gosto De pedras que sejam Lisinhas Que elas tenham Uma Elas sejam assim Sem porosidade Porque facilita A remoção da sujeira Para um trabalho Legal na cliente E as pedras de ágata Elas têm muita energia O interior delas É um interior rico Em microcristais De quartos fragmentados Então expande Para a energia Da cliente E é bom Para o sistema imunológico Infático O sistema circulatório As energias desse corpo Muito bom Bom Isso é muito bom Então aqui Nós aplicamos um óleo Na realidade você pode fazer A escolha do tipo de óleo Que você queira usar Em curso a gente explica E orienta Aqui como eu realmente Sou muito sincera E todo mundo sabe Eu não fiz anamnese Nessa cliente Então eu não sei Então eu usei Um óleo bem padrão Simples De castanha Que tem um cheirinho Muito gostoso Pela TV Não dá para mostrar Mas é fantástico É muito gostoso Mas realmente vale a pena Esses óleos aqui São da Epidermis E é uma linha Que eu uso bastante É uma linha Que eu uso muito Porque a doutora Daniela Fez com bastante carinho Ajudando a gente Nas terapias E é interessante Você pode fazer A massagem com óleo Você pode usar As candles A candle derretidinha Você também pode Usá-la como veículo Você pode usar Um bálsamo Como veículo também Veículo deslizante Que a pedrinha não pare Tá certo? Aí apliquei no corpo todo Vamos começar aqui A aplicação de pedra Então você pega aqui Duas pedrinhas Que já vão estar Bem quentinhas Vamos lá aqui Vamos começar aqui Pelo centro do abdômen Acomodando a pedra E trabalhando aqui Movimentos Sentidos anti-horário Só para a cliente Sentir O aquecimento A vibração A minha cliente O nome dela é Renata E ela veio aqui Para me ajudar Né, Rê? Tá gostosinho? Tá sentindo bem? Muito bom Ok Agora novamente Para agora Em sentido ao contrário Em sentido horário E eu vou expandir Jogando pelas laterais Essa energia trabalhada Você percebe que A pedrinha tá na mão Você vem Trabalhando dessa forma Pronto Obviamente Gente Aqui eu tô numa posição Ao contrário Eu ficaria de lá pra cá Mas pra uma questão De filmagem Pra vocês entenderem Começa nessa região aqui Passando Tudo bem Pronto Ok Agora nós vamos lá Pro pé, Cris Pra poder dar O trabalho de Aqui Girando Olha que delícia Um trabalho bem gostoso A sensação é muito boa Tome bastante cuidado Pra pegar bem a parte Toda do pé Toda do pé Dos plantares Aqui um zigue-zague Em todo o pé Bem gostosinho Trabalhando bem E vem agora Batendo as pedrinhas Dá pra escutar bonitinho Aqui? Isso aqui você tá o que? Retirando as energias Estagnadas desse corpo A mesma coisa Você vai fazer No outro pé Tá? Que aqui eu vou dar Uma puladinha Pra gente poder ter Material pro resto do corpo Você efetuaria a mesma coisa Nesse Agora aqui ó Região tibial Com cautela Porque como é pedra Pedra e osso Não vão combinar Então é importante Que aqui Você passe com menor Intensidade Um peso Apenas o da pedra E nas laterais Você seja um pouquinho Mais vigorosa Tá vendo? Bem gostosinho A pedrinha que tá quentinha Esfriou desse lado Você vai virar Tá? Pra aproveitar O calor do outro lado também Essa expansão É feita na perna toda Sempre subindo Então são movimentos Ascendentes Alternados Você vê que a mão alterna E você sobe E finaliza Voltando Em ondas Até terminar Certo? Mesma coisa aqui Evitando Passar sobre A região tibial A região osso E paro a pedra Aqui Neste ponto Que é um ponto Inclusive um ponto Marma interessante Que é Janu Que é o joelho Importante Pra você trabalhar Bastante A flexibilidade Do teu cliente Aqui comporta Movimentos horários E anti-horários Porque os marmas Você pode tanto Circular de forma Anti-horário Como horário Em alguns deles Em forma de zigue-zague Também São vários pontos Aqui não vai dar Pra gente falar Sobre todos eles Vamos fazer agora Aqui um movimento De oito lateral Ó Eu tô efetuando Um movimento De oito Aí a câmera Podia subir um pouquinho Mais aqui Só pra Ali Pra finalizar Ó Aí Ok Então você vem E volta É como se você Estivesse desenhando Um oito Tá Agora você vai fazer Movimentos de pinçamento Gente É lógico que aqui Nesse momento Eu já teria trocado As pedrinhas Por pedras Por pedras mais quentinhas Né Porque a massagem É massagem Com pedras quentes Né Aqui nesse caso E o que que eu faço Trocaria a cada momento Que eu percebo Que as minhas pedras Estão esfriando Eu troco Por isso que eu tenho um kit Com bastante pedra Pra poder trabalhar isso Aqui Como é uma demonstração Eu tô Me atendo A trocar Menos de pedra Tá É uma sensação Muito gostosa Ó Pinsamentos Ó São pinçamentos Dessa região Toda Tá E vamos Para um zigue-zague Transversal Ó Vem zigue-zagueando Toda a região E isso é feito Nos dois Lados Né Nas duas Pernas Aqui eu tô focando Uma só Pra dar tempo De passar um pouquinho Mais de movimento Dos outros Setores do corpo Tá gostando Cris? Eu adoro isso Muito bom É O pessoal já tá mandando Pergunta? Vamos mandando Perguntas aí Que depois do intervalo Vai trocar as pedras Depois do intervalo A gente vai Responder as perguntas Do pessoal Em casa Sobre pedras quentes Isso é um tema Que foi pedido muito Agora aqui Ondas Como se fosse um peixinho Tá Você vai ondulando Chegou Na região Aqui inguinal proximal Desce De 15 anos Volta novamente Tá Então Massagem com pedras quentes Então veja Eu não estou Posicionando apenas As pedras Estou massageando Não seria massagem Com pedras quentes Né Seria uma terapia E é muito bom Também Eu sou de paixão Apaixonada Por qualquer coisa Que envolva O uso das pedras É que aqui A proposta É mostrar A massagem Com as pedras Né Ok Vamos retirar novamente E agora vamos Fazer esse tilintar De pedras Bem gostosinho Ninguém dá nada Por esse movimento Né Porque eu apenas estou Passando E batendo O tilintar Só que é um movimento Que traz uma paz Muito grande E esse movimento Você vai Até atingir A região superior Chegou aqui Perto do proximal Linguinal Você desce Do mesmo jeito Que você subiu Bem simples Bem gostoso A sensação é fantástica Né Os movimentos São cadenciados De forma uniforme Só que Eles são Movimentos assim Precisos Não muito fortes Para não machucar A cliente também Porque você está Com uma pedra Na mão Né Então você tem Que ter movimentos Que você sinta Que está dentro Do que? Sensação de relaxamento Bem estar De otimização De todo o sistema Sem com isso Estar ferindo Ou machucando E tomando muito cuidado Com a temperatura Temperatura é importante Tá Então Aquela temperatura Que você pegou a pedra E sentiu Que está gostoso Em suas mãos Mas nunca chegue Com essa temperatura E de repente Você pergunte Para a sua cliente Assim Posicionando Eu quero que vocês mostrem Aqui agora Por exemplo Ó Tá bom Tá quente Obviamente Esteja ela morna Ela vai falar que tá Então ela vai perder Aquela coisa gostosa Da sensação da pedrinha Então como você pergunta Desliza a pedrinha Na tua cliente Tá bom pra você? Tá bom assim? Ok Ah tá bom Aí você continua O seu tratamento Porque aquele incômodo Já chegou gente Perguntar pra mim Eu achei Mas enfim Ah eu quero fazer A massagem Com pedras quentes Ok Tá É aquela que queima Né? Como é aquela que queima Meu Deus Não Não é aquela que queima Né? Não porque é bom Né? Não Não é bom É bom sentir Relaxamento Bem estar As pedras não queimam Elas tem uma temperatura Correta Pra isso é feito um estudo A gente toma bastante cuidado Com isso Né? Só pra orientar Né Cris? Vamos passar aqui pro abdômen Um pouquinho Seria feito na outra perna Vários movimentos Aqui uma alça Tá? Puxando as laterais Da cintura Trazendo Pra essa regiãozinha aqui Seriam as fossas E aqui ó Ilíacas Ó Isso você vai puxar também Ó Desde Do superior da base Dos seios Trazendo Tá? Pronto Mesma coisa Você vai fazer do outro lado Puxando A mesma alça Bem gostoso Também pode ser feito Um zigue-zague Nessa região das cinturas Olha Indo e voltando É um zigue-zague Bem pronunciado Esse zigue-zague Também você pode fazer Nessa região aqui ó Bem gostoso Continua isso Do outro lado E vai subindo Aqui você vai fazer Círculos aleatórios Tá? Você vai virar A tua pedrinha toda Como se fossem sabonetes Tá? Olha lá Estou trabalhando bem A sensação é gostosa De bem estar E aqui ó Soltando pelas laterais Sobe Solta pelas laterais Subindo Vem pelas laterais Da mesma forma Pinsamentos Só que para facilitar O pinçamento Agora Uma pedra Fica parada E a outra Vai fazendo A forma da pinça Tá ok? Então você vai trabalhando Mobilizando bem Esse tecido Obviamente Se você Prestar atenção E dependendo do que você usar Aqui Essa massagem Que ela é De característica Relaxante Para trabalhar O bem estar A energização Também se torna Uma massagem Boa para estética Também Então você vê Que você pode levar As terapias complementares Não só Para o bem estar Que elas trazem Mas também Para uma forma De melhorar Alguns tipos De protocolos estéticos Como por exemplo Trabalhar o aspecto celulítico Nada contra você Colocar aqui Um creme Anticelulítico Eu não vou citar Cremes aqui Mas enfim Um bom creme Que tenha Ativos Para celulite E você trabalhar Esse creme Com a pedra Aquecida Então veja Você tem um ganho Muito maior Veja Esse mesmo movimento Que eu estou fazendo Em alça aqui Eu posso fazer De uma forma pronunciada E rápida Eu estou trabalhando O que? Queima da gordura Localizada Eu estou trabalhando Uma redução Tá certo? Então tem muita coisa Que você pode fazer Com pedra Não só Aquele feijão Aquele arroz Com feijão Que a gente conhece Vou deixar essas duas pedrinhas aqui Vou passar para essa parte Aqui de cima Para efetuar um relaxamento De ombros Aqui Para depois voltar Virar ela E mostrar a parte da costa Pode ser? Legal Vamos lá Sobre um pouquinho mais aqui Rebrigada Ok E o posicionamento das pedras? Aqui Nesse caso Eu estou trabalhando Dois pontos interessantes Nela Aqui O chakra Esplênico E o pletiso solar Eu estou fazendo aqui Uma operação de saciedade Na cliente Ou seja Ela se sente bem Saciada Então Até para comer Antigamente Era muito interessante Isso é milenar Pedras são milenares Não é uma coisa Que se descobriu agora Se começou a fazer nós É que Pegamos esses recursos Antigos Trazido por civilizações antigas E começamos A aprimorar A colocar No nosso tempo Na nossa época E naquela época Eles colocavam pedras Até bem maiores Que essa Nessa região E nessa Que dava uma sensação De inibição De fome Então a pessoa Sentia menos fome A pessoa Comia menos E também Dava para ela Uma sensação De saciedade Para o bem estar É engraçado Mas era como Se ela estivesse Assim Completa Então a ágata Colocada nessa Região Faz com que a cliente Se sinta assim Eu estou bem Ou como eu diria Estou confortável Isso é importante Por isso eu costumo Sempre deixar duas pedrinhas Quando eu fiz as pedras quentes Foram posicionadas Várias pedras no meu corpo Isso tudo no seu curso Você ensina Sim É lógico Aí passo a passo É que aqui A gente só está Mostrando uma breve Mas no curso Está bem interessante Tem um monte de gente Interessada no seu curso Quer fazer seu curso Legal assim Porque tem muita gente Que já fez o meu curso Só para avisar As minhas antigas alunas Já aprimorei o curso Tem coisas novas Então o curso está novo Até para quem já fez Então olha Reciclagem Quem já fez o curso Tem desconto na reciclagem Sempre Cristiano As minhas alunas Sabem disso Sempre sim Inclusive a gente está Eu e o Luiz Estamos montando Um novo espaço Para receber as alunas Para a aula Em Atibaia Muito gostoso Nós vamos estar lá No nosso CTT Rosestones Que é o centro de terapias E treinamentos Que Vai trazer tanta novidade Inclusive A Estética da TV Está convidadíssima Assim que nós Abrirmos esse espaço Inaugurarmos esse espaço Para estar lá com a gente Para estar mostrando Tudo que a gente tem De legal para oferecer Acertaremos lá Com certeza Vamos continuar aqui Então vou pegar Mais duas pedrinhas Quintinhas E vamos trabalhar aqui Na região peitoral Trazendo para as laterais Puxando Até o fim da cabeça Então vem Aqui Pelo peitoral Puxa nas laterais Do pescoço E sobe Faço isso por umas três vezes E pergunto Está tudo bem? Está gostoso? Relaxa? Então está bom Aqui Na cabeça Venho com movimentos Bem soltos No frontal Todo Trabalhando a ágina Com perfeição Temporal direito E esquerdo Isso vai trazendo Um relaxamento Muito gostoso Para a cliente Trabalha bem A região occipital Então é muito importante Sempre você está Trabalhando bem Essa região Soltando Esse movimento Por exemplo É um movimento Bem característico E específico Que ele solta E induz Um relaxamento Bem profundo Quando ele é feito Com pedras Melhor ainda Melhor ainda Aqui desse lado Vamos trabalhar os braços Em movimentos circulares Eu estou trabalhando Os dois lados Simultaneamente Venho puxando Olha lá Movimentos de Buscando Como se eu estivesse trazendo Olha lá E bem trabalhadinho Muito bem Relaxa bastante Esse movimento Com a pedrinha Bem quentinha É fantástico Para o outro lado Efetua o mesmo movimento É lógico Que é importante Também ressaltar Sempre dizer Para vocês Que Com uma massagem De origem relaxante É muito bom Você lembrar De colocar um ambiente Propício para isso Então cores Na sua parede Um bom cheiro No ar Um aroma agradável A sua cabine estética Climatizada Dependendo do tempo Que tiver Você ou Refresca Ou aquece Essa sala A iluminação Uma iluminação Bem gostosa Uma meia luz Ou tratamento Já direto Como eu sempre faço Com a cromoterapia Inclusive Esse é um dos Das novidades Do novo curso De pedras quentes Que eu Somo A cromoterapia Aliada As pedras Também Então sempre Muito bem Trabalhado A questão Da harmonia De tudo Não só A pedra Mas também O local E por exemplo Essas cores Que nós temos aqui Lilás É Patrícia A Patrícia Veio me consultar Se estava bom Não está bom Patrícia Está ótimo Está excelente São dois tons De lilás Que querem dizer A transformação Então é uma coisa Muito importante Lilás É sempre bom E inclusive Até o nosso quadro Aqui ele demonstra Uma coisa bem legal Porque a flexibilidade Do bambu Com o verde Trazendo Uma aproximação Do laranja Com a energização Então está correto Corretíssimo Inclusive eu não sei Mais se é Patrícia Ou se é Érica Porque o pessoal Já mudou O pessoal hoje Falou que ela era Érica Ela parece a Érica Da FAMESP Eu vou traduzir Ela é uma querida Ela é uma querida Bom Agora eu vou virar A nossa cliente Indecúbito ventral Para que a gente Possa mostrar um pouquinho A parte da costa Tá bom Cris Tá Então eu vou pedir Renata Você pode Por gentileza Virar Aí eu vou aplicar um pouco Mais de óleo Só que agora Eu já vou mudar o óleo Eu vou trabalhar Erva-cidreira com verbena Nessa região Tá Cheiro assim É fantástico É um óleo bom também Para você trabalhar Pessoas tensas Bem nervosas Pessoas que têm insônia Muito bom Gente Pena que vocês não possam sentir O cheiro bom Que esses óleos Pertinem Aqui é muito bom Realmente A aromoterapia Ela é muito importante Nesses tipos de tratamentos Complementares Eles acabam sendo Até convencionais Hoje em dia De tão Que são usados Ok Aqui a gente vai começar Um zigue-zague Bem grande Em toda a região da costa E de volta Tá E de volta Agora Só na região Da coluna Girando bem Você vê que eu costumo Bater aqui Tá Bem gostosinho Aqui nessa região Do trapézio Ao redor Das escápulas Bem trabalhadinho De um lado Para o outro As costas Tem muita tensão A costa Tem muita tensão E é assim Um local Que a gente Elas falam Você tem três dias Para sair daí Então Quanto mais você trabalhar Costa e pés Cristiano É fantástico É que aqui eu tinha que escolher Ou costa ou pé Para trabalhar bem Resolvi mostrar a costa Aqui da região Da costa A pedrinha Vou jogar para as laterais Então eu venho do meio E jogo para as laterais Olha lá Meio Lateral Meio Lateral Olha A cliente A minha cliente Que está aqui Deitada Apesar do frio Que está um pouquinho frio Eu sinto que ela está Entrando em estado de relaxamento Ela vem Respira fundo E solta Isso é um dos Um dos motivos Que você presta bem atenção Na sua cliente Como que ela está Se ela está de olho aberto Se ela está de olho fechado Se ela fica se mexendo na maca Perceba se algo Não está agradando Porque isso também Faz parte Do movimento De relaxar Tá Também aqui O movimento Do infinito Nas laterais Olha lá Vou e volto Lateralizando Muito bem Agora eu vou pedir Uma licencinha aqui Cris Para você Vamos mudar O local Nessa região aqui Eu vou fazer aquela alça Que eu fiz na frente Só que agora Olha que legal Vou pedir para a minha clientezinha Virar para esse lado Um pouquinho Puxo um pouquinho Assim Deixa essa parte Bem aberta E venho fazendo aquela alça Que eu fiz na frente Só que agora Venho puxando Em toda a lateral E aí Chego aqui Veja que delícia Cristiano Isso aqui Dá um relaxamento Muito bom Óbvio Aqui a pedrinha Não está muito quente Mas bem quentinha Você tira toda a tensão Que está acumulada Nessa região Uma pergunta do pessoal Você já respondeu a pergunta Mas vamos responder de novo Ela está perguntando Se é só uma técnica relaxante Não Ela também é relaxante Mas como eu disse Dá para usar Junto com a estética Tá É óbvio que eu precisaria De um bom tempo Para estar explanando isso Com vocês É uma questão mais assim Profunda Só que dá para trabalhar A estética também E com louvor Cristiano Fantástico também Mas a pergunta é boa Resultados aprovados Aprovados por mim Muito bom também Vamos lá Então Ok Da mesma forma O zigue-zague Ó Vou Porque aqui eu não tenho A região do seio Olha que fantástico Dá para trabalhar bem Toda essa região Muito bem Ó lá Um zigue-zague Um zigue-zague constante Isso você vai fazer Do outro lado também Cris É que eu não vou demonstrar Até para ter tempo De fazer os outros movimentos Tá Lembra o pinçamento? Só que agora Esse pinçamento Não é assim Ó Local Como estava sendo feito Tá Ele é como se fosse Um ajuntamento Você vem bem distante Ó E vai fazendo uma pressão Moderada Nesse tecido Tá Bem moderada Nesse tecido Ó Como se fosse Um ajuntamento Ó lá Vai juntando Uma parte com a outra Agora aqui ó Um zigue-zague Bem em cima Da coluna Bem Zig-zagueando Aqui eu vou mudar Um pouquinho de posição Cris um pouquinho Mais pra lá Aqui Ok Agora aqui ó Subo E abro aqui Nas laterais Do trapézio Venho junto Com as duas pedrinhas As duas pedrinhas Estão juntas Ó Vou subir Por essa região toda Subo E aqui eu abro Para as laterais Aí depois eu venho Faço o mesmo movimento Só que agora eu abro Embaixo E vou para as axilas Então venho Para o trapézio Abro Venho Abro Para as axilas Então esse é o movimento Aqui movimentos Ascendentes Alternados E subindo Então veja Estou com as pedras Aqui na mão Só para demonstrar Não trabalho assim Só estou mostrando Para vocês Que eu estou com a pedra aqui Trabalho com as mãos Por cima delas Tá Aqui E venho trabalhando Esse levantamento O zigue-zague Grande também Bem em cima Da coluna Aquele tilintar Que dá uma sensação De bem-estar Muito gostosa Na cliente Olha lá Que delícia E é gostoso Cristiano Receber Mas fazer Muito bom Sabe por quê? Você não está Diretamente Com o teu cliente Entre você E teu cliente Tem uma energia pura Essa energia São as das pedras Que transmutam Que são vivas Como nós Que trabalham Transmitindo a energia De si própria Para a pessoa Então o que acontece? Ela serve como se fosse Um meio entre você e ela Ou seja As energias são transmutadas Pela própria pedra Então é fantástico Então você faz Mas você também recebe Então é fantástico Eu sou suspeita Cristiano Porque tudo Tudo que eu faço Eu faço com muito amor Muito carinho E procuro sempre o algo mais Atrás daquilo Eu não me conformo Não me convenço Só com Li alguma coisa Ou aprendi alguma coisa Eu vou atrás Eu vou testando Então cada vez mais Eu fico embevecida Com todas essas terapias complementares Que eu posso juntar Com a estética amada E querida Certo Tem mais alguma coisa Que eu quero mostrar Que o nosso tempo esgotou O que eu quero que elas entendam É isso E outra coisa muito legal Aqui que é o finalzinho Só dois minutinhos Cris pode ser? Para mostrar o posicionamento Dessas pedras Aqui é muito gostoso também Vocês perceberam Que eu estudei Até para que não fique Escorregando Então aqui Vamos colocar todas as pedrinhas Nessa região Como eu estou com ágatas E a ágata Ela não tem O problema De estar colocando Nesse ou naquele ponto Eu vou colocar em toda a região Da costa Se eu tivesse com cristais Aí eu teria que colocar o que? O cristal correto Em cima da região correta Nesse caso Como eu estou com ágatas Que é uma pedra assim Que serve para quase todo o organismo Eu posso colocar perfeitamente Todas elas aqui Na mãozinha da cliente também Para ela relaxar Nos pés Eu poderia estar colocando também Na mãozinha Aqui na região poplite Então Cris É uma festa Na realidade O posicionamento Aqui As pedrinhas O posicionamento Dessas pedras de ágatas É uma festa O corpo agora está em festa Porque ele foi trabalhado Recebeu as energias E agora ele está ali Quietinho Por 10 a 15 minutos Relaxando Que bom Isso é muito bom Vamos relaxar mais um pouquinho A gente vai para um break E na volta A gente vem para responder As perguntas dos telespectadores E também tem mais um protocolo hoje Que é o protocolo anti-age Com a minha amiga Sueli Que está ali já Posicionada Da FAMESP Então até já Pedras quentes Amo muito tudo isso É uma propaganda do McDonald's Descarada Claudeci Rangel Amo muito tudo isso A Eliane Pessoa Neste tempo O frio é uma delícia Fala um pouquinho É justamente É uma das alternativas Que você pode ter Na sua cabine estética Para justamente Você chamar o povo No frio Porque é difícil fazer Com que as nossas queridas clientes Tirem a sua roupa E aí pedrinha quente Chama atenção Então vale muito a pena É gostoso Aconchega E elas realmente amam É uma terapia Para o frio É assim Fantástico Tem que ter Tem que ter A Cristiane Rocha Ela está falando Que você é ótima Está mandando um beijo Para você Obrigada Cris Boa noite E ela fala Que tem esse aquecedor Comprou na loja estética Junto com as pedras E o DVD da Regina Fala o seu DVD também Meu DVD de pedras Está muito legal Inclusive Naquela época Quem comprar o meu DVD Vai perceber Que eu aquecia Em água Então eu dava O curso Dá para você aprender Muito bem Mas o aquecimento Ainda na água Estou devendo para vocês Então um novo Com a nova técnica Que eu estou desenvolvendo De pedras O curso está brilhante Agora vai ser legal Mas também já Com o aquecedor A seco Que é o aquecedorzinho Que a gente usou hoje Mas olha Fantástico Vamos fazer Por enquanto isso Vai comprando lá Um DVD Muito bacana Tem a venda Loja Estética Lojaestética.net E eu junto com o Luiz Vamos dar um desconto De 10% Tanto na pedra Como no bambu Fantástico Como no aquecedor Como no DVD Isso Então é só Entre em contato comigo Na loja estética 29592775 Fala comigo Que eu vou te indicar Sobre o desconto Que é uma coisa Que a gente bolou agora Olha lá A Jaque pergunta Uma pergunta interessante A que temperatura As pedras são aquecidas? Normalmente Em torno de 39 graus Elas chegam 39 No máximo No máximo 40 Mas que isso não é legal Porque pode queimar É uma temperatura Agradável Ao toque E aos receptores Do corpo Da tua cliente A Soraya Catiana Qual é a diferença Entre pedras quentes E pindas? Na realidade Pedras São materiais naturais Que você pega Da natureza As pindas Você confecciona Tão boas Também Só que é uma Massagem diferenciada As pindas Você trabalha Com ervas Com sal E as pedras São recursos naturais Da natureza São energias Diferentes Ok O Eduardo falando Que adora suas dicas Ah Que bom Boa noite Eduardo A Cal Pacheco Pergunta Qual a duração Dessa massagem? Em torno de uma hora A uma hora e meia Vai depender Do tipo de característica Que você vai trabalhar De como você tem tempo Na sua cabine estética Então vai depender De uma A uma hora e meia A minha massagem De pedras Entre uma hora E uma hora e quinze Já é o suficiente Até porque você também Tem que contar o tempo Do posicionamento Dessas pedras Então quanto tempo Elas ficam na costa Da cliente Sendo posicionadas Em torno disso E qual o valor médio? Ninguém perguntou ainda Eu não vi Mas vou perguntar Que eu sei que alguém Vai perguntar Qual o valor médio Da sessão? Ela é a mesma coisa Que eu falei Da massagem vibracional Integrativa Terapia do toque Tudo vai depender Da onde você está O valor que você dá Para isso Mas acho que um preço médio De 60 a 120 reais É um preço legal Vai depender De onde você está Eu cobro 90 Você cobra 90 Eu cobro 90 Vale a pena Ah, eu tenho certeza Que vale O pessoal volta A Lídia Pivoto pergunta Mas e no verão Podemos trabalhar Com pedras Sem ser quentes? Sim Usando a mesma técnica? Podemos usar Podemos fazer o uso Com a mesma técnica Não precisa ser tão quente Pode ser mais morninha Mas também tem as pedras frias Que relaxam Daquela sensação de relaxamento O tipo de óleo Que você usa Também vai interferir Porém eu quero dar um toque Mesmo no calor Quando você deita A pessoa Para ela receber Ela vai entrar Numa diminuição Do metabolismo E vai fazer com que Ela se resfrie um pouco Então é Até no calor Você consegue receber Pedras quentes E gostar bastante E relaxar também Olha só O pessoal está perguntando Curso na Bahia Quando você vai dar curso Na Bahia? Curso na Bahia Gente Minha modelo É da Bahia A gente estava conversando Perguntando O que ela está fazendo Aqui em São Paulo Diz ela que também Não sabe muito Mas eu estou louca Para ir para a Bahia Só me chamar Que eu vou Oxi Se vou É só contratar Vamos lá É só contratar Está lá Junto aos 10 10 eu estou lá Tá Aliás se for em 15 Cristiano vai comigo Que daí ele também Vai dar as palestras dele Junto aos meus cursos Né Cris? Que bom Beleza Então vamos montar Você que é da Bahia Eu estou louco para rodar O Brasil todo Principalmente de Norte e Nordeste Vamos lá Você que é da Bahia Que me mandou essa pergunta Manda um e-mail para mim Regina.Rouz Arroba Hotmail.com E a gente conversa Sobre a possibilidade De estar indo para a tua cidade Um prazer dar o curso Tá bom querida? Obrigada Tem que ter coragem pessoal Tem que inovar Tem que juntar As amigas do curso O pessoal Contratar o pessoal Isso A gente quer levar O encontro motivacional Para outros lugares Também tem um monte de gente Já interessada em levar Vamos movimentar Esse mercado aí Não vamos ficar parado não Se na sua região não tem Contrata a Regina Ela vai Com certeza Com certeza E a gente faz Esse AUE tudo Com certeza Tem um monte Tem um monte de gente lá Querendo aprender Tem muita gente Então tem alguém com morade Para levar Então Mas é só me chamar Que eu vou sim A gente sempre acaba Dando um jeitinho Olha Eu estou aí Para ir para Campo Grande Agora logo mais Eu tenho o segundo meeting Da Fernandes Fisioterapia Em Campinas Vou Também estar em Arassatuba Com o curso de terapia do TOC Né? Com a Adriana Félix Lá Então Em Jaú Na nossa jornada Fantástica Jornada Dia 20 e 21 Se não me falha a memória Em Jaú Então é só chamar Montar Ligar A gente vai sim Com esses e muito mais Né? E a Andressa pergunta Qual é o site E qual o local Que você dá o curso? Olha Eu vou passar O meu site está aí Em construção Eu vou passar o meu e-mail Tá? Que é Regina.holz Z de zebra Arroba Hotmail.com É só mandar Que eu vou entrar Em contato Respondo E é o meu face também Regina.holz É só perguntar O pessoal entra direto lá Vai adicionando aí Regina.holz Lá no Facebook Aproveita e me adiciona também É Cristiano Loja Facebook.com Barra Cristiano Loja Vamos bater um papo aí Sobre o mercado de estética Então Adiciona a gente aí A gente vai Amadurecendo essa ideia aí Muito bom Nós vamos fazer bastante coisa juntos A gente vale a pena mesmo Tem grandes novidades vindo né Cris Vamos ficar quietinho ainda A meia boca Mas tem grandes novidades Para quem estiver já No face do Cristiano Ou no meu Quem estiver conectado aí Já Porque não é Não adianta quando a gente falar isso E falar da novidade grande Que vai ter Dessa união Dessas parcerias novas Aí vamos entrar Vamos entrar É quem já está Então entra logo Ainda dá tempo né E tem um monte de gente que está aí Não ficou sabendo do encontro motivacional O cara sabendo de última hora A gente manda tudo a hora Pois é A própria propaganda Aí tem muita gente que ainda não vê Mas tem que ficar ligado Tem que ficar Tem que ficar atento né Atento O professor Everton Lopes Está te mandando um beijo Ah Everton Olha Everton Um beijo Um beijo grande Para você Para o Edu Para a Jennifer Que não está aqui também Mas ela mandou a mãezinha dela Linda Que é a minha modelo A Renata né Beijo Everton Logo logo a gente está junto né Mais pergunta Todos são boas Para o sistema Linfático Imunológico É ótimo para aumentar A circulação É fácil de higienizar Então eu só tenho Bons motivos Para estar usando ágata Mas também Uso outras também Não tem problema nenhum Vai também Da característica Do tipo de massagem Que você faz As minhas massagens São efetuadas Com ágatas Sem tirar o mérito De outras pessoas Que trabalham Com vulcânica Ou com outras pedras Viu Cris Todas elas São presentes Do papai do céu São ótimos Então não tem que ter Celeuma nem O meu porquê Já expliquei né A Elisama Está falando Que está amando Está adorando Obrigada Elisama Obrigada E a Lini Brito Pergunta A pedra não desliza Com algum creme Olha Até desliza Meu amor Desliza com creme Desliza até com gel Com bálsamo Fantástico Aqueles bálsamos Feitos de manteiga De carité Cupuaçu Enfim O óleo É o veículo Mais rápido E fácil Que você tem de acesso Hoje em dia Eu tenho usado Óleo E tenho usado Bálsamos Bálsamos São feitos De manteiga De carité Enfim Fantástico É uma linha Que eu uso Da epidermis A linha bem estar E tem dado Resultado fantástico Também Manteiga de coco Amiga Manteiga de coco Eu tenho usado Fantástico Também é bom Mas você pode usar Por exemplo Um bom creme Para trabalhar A gordura localizada A celulite A flacidez Daquele local Também pode Não desliza tanto Com creme Mas desliza também Olha só como o pessoal É rápido Como eles respondem rápido A Daniele Vignoli Já me adicionou No Facebook Ah que graça Provavelmente já adicionou Você também Que eu não está vendo Estou esperando hein Estou esperando A Joice Lene de Souza A Ana Célia Guimarães E a Andresa Mirella Bueno Tá Que beleza Vai adicionando Cristiano Loja Regina Holzman Holzman H-O-L-Z-M-A-N-N Isso Holzman 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 E eu queria mandar Um beijo aqui Para o pessoal Principalmente Quem participou hoje Do programa Estética na TV Que bom Por exemplo A Ellen Esquivel Que é uma simpatia Ela atendeu O homem Olha lá É o Fugiu o nome do homem agora? Fugiu O Eike Batista Isso mesmo Ela atendeu o Eike Batista Ela é baiana também É Saiu reportagem até na Bahia Com a mãe dela Gente boa Baiana é gente boa A mãe dela Deve dar entrevista na Bahia Só porque ela fez uma frase No Eike Batista aqui Que bacana É uma simpatia de pessoa Tá aqui no meu Facebook Beleza Ela mandando mensagem Um beijo Para a Jaqueline Mello de Souza Que também está aqui Para a Bruna Luíza Que participou hoje Também do encontro motivacional E para um monte de pessoal aí Até a Sueli Hoje vai fazer um protocolo Participou lá Pois é Agora hoje Eu vou ter oportunidade De assistir também Estamos esperando a Sueli Da FAMESP Vai fazer um protocolo Bem legal Vamos assistir também E a Lurdinha Silva Zuleika Heinert Cote Olha que nome chique Chique E a Thaís Olegini Também acabou De adicionar No Face E provavelmente adicionaram Você também Estou esperando Lá no Facebook Adorace Ribeiro também E o pessoal está curtindo Eu peço desculpa Minha voz está Esse tempo Hoje minha voz está E eu falei o dia todo Hoje Na palestra Na FAMESP Então Junta o tempo Mas A voz está bem Está seco Estou cansada Está seco Mas vamos lá Vou tomar até uma água Aqui Isso Vamos lá Vamos responder as perguntas É muito gostoso Isso A Mara Rezende fala Isso Isso que eu pensei Eu ia falar E acabei não falando É relaxante Ouvir o barulhinho Dessas pedras É muito relaxante Querida É bem gostoso Relaxa Quando eu falo Para vocês Tilintar É como se fosse Um tilintar Sabe aquela batidinha Que a energia vibra É uma vibração Então não só a vibração Da energia da pedra Como o som Da pedra Que canta também Canta os nossos ouvidos A nossa alma Eu adoro A Jennifer Está mandando um beijo Para a mamãe Renata Aí ó Jennifer Outro para você A Renata está mandando Outro para você Olha que pergunta interessante Da Jaque Ela ficou com uma dúvida Assim Jaque Um beijo para você Jaque Ela Quando viramos Começamos pela costa E depois pelas pernas Ou ao contrário Ah não Querida Deixa eu explicar Eu talvez não tenha me colocado bem Me desculpe Aqui foi apenas uma apresentação Quando eu viro a minha cliente Indecúbito Ventral No caso da massagem Com pedras Eu inicio pelos pés Vou subindo Panturrilha Coxa Aí só então Que eu passo Para finalizar Com a questão da costa Desculpa Talvez não tenha deixado claro Mas a intenção Foi só Dar uma mostradinha Mas realmente Esse é o correto Porque aqui pessoal Não é curso Aqui é só uma demonstração rápida Para você saber o que é Como que se faz Criar um interesse Porque o curso mesmo Quem dá É oito horas São oito horas Oito horas de curso Sequencial e às vezes até dez Mas é completo 100% prático A pessoa sai assim Capacitada a fazer a massagem com pedras Então vai ensinar passo a passo Vale a pena procurar a Regina Passo a passo Também na Capcursos É Ela pode dar curso Na loja de estética Se vocês quiserem É só querer Pois é Eu quero Chega na hora Pois é Eu quero ver o pessoal Agora eu estou montando Esse espaço maravilhoso Gostoso Na minha opinião Maravilhoso É tudo aquilo que é aconchegante Então está bem aconchegante Lá em Atibaia Também vou esperar vocês lá Mas a gente assim A gente espera que vocês Façam acesso E perguntem onde é Porque tanto na Capcursos Como na loja de estética Como em Atibaia A gente está aqui Para receber vocês Para fazer bons cursos Ele fala Meu tempo O tempo passa muito rápido Já foi a primeira parte do programa Tenho que fazer um programa de dez horas Olha o louco Dez horas Já pensou? Que maravilha Não digo dez horas Mas bem que podia ser umas três horas Dava para fazer uns protocolos Bem diferentes Fica a dica Com certeza Vamos lá A Ana Paula Bruno Ela está perguntando Qual o tipo de pedra Já respondemos É a ágata A vulcânica O quartzo verde Os seixos também Vai dependendo do que você quer Eu particularmente Faço uso mais das ágatas Então respondida a pergunta aí E é isso Eu queria que você deixasse aí Os seus contatos Todos eles Olha Então é assim Ele tem que fazer seu site Então está em construção Mas vai sair bonitinho Tanto o site como o blog Vai ser um blog interessantíssimo O meu é Cristiano dos Santos Olha lá Cristiano dos Santos Entra lá e veja meu site Meninas Hoje o tempo está mais curto De programa Mas assim Eu espero que vocês tenham entendido O que eu entendo O intuito aqui era mostrar que existe Massagem com pedras É muito gostosa Relaxante Dá para trabalhar esteticamente Também com elas Equilíbrio de chakras E muito mais É fantástico É muito grande O leque de possibilidades E os meus contatos Para quem quiser Falar comigo É em Atibaia O pessoal me acha No 011 4402 7536 Tá No centro de treinamentos E terapias Rosestones Repete o número É 011 011 011 Caneta 011 4402 7536 Ou Lá vocês ligam Conversam comigo Ou com a Camila Né E O Meu e-mail Regina Ponto H O L Z Arroba Hotmail Ponto Com Tá E no Facebook Regina Roseman Para quem quiser conversar Comigo Né Quem não conseguir Mesmo assim É só ligar na loja Estética Que realmente O Cristiano Tem todos os meus contatos Também Além de estar Me assessorando Para um monte de coisa A gente está montando Muita coisa legal Junto Né E eu espero ter agradado Espero que todos Estejam aqui Na próxima vez Que provavelmente Nós vamos falar Uma coisa bem legal Que é sobre as terapias Ayurvedas Eu espero que todo mundo Goste né Que todo mundo curta E olha só A Regina é simplesmente A recordista De audiência do programa Com a sua Massagem Vibracional Que o Ciro Botini Adorou Que bom que o Ciro Tenha gostado Ficou empolgado Eu fiquei triste Por não estar aqui Ciro Beijo Ciro Beijo Beijo Ciro Então ela é A recordista Você que está assistindo O programa Primeira vez Você pode assistir Todos os programas Anteriores No Youtube É Youtube Youtube.com Barra Estética Na TV Aproveita Entra no site Estética Na TV E se cadastra www.esteticanatv.com.br Aproveita Entra no Facebook Facebook www.esteticanatv.com.br E curte a nossa fanpage Aproveita Curte a fanpage Da loja estética Aproveita Curte a minha fanpage Eu tenho um perfil Mas tenho uma fanpage Também É chique né É facebook.cristianodossantos.com.br Aproveita 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 E daqui a pouco A gente volta Com o programa Estética Na TV Com o super protocolo De rejuvenescimento facial Com a minha amiga Sueli Que tem uma clínica maravilhosa Tem um marketing Muito bom Já vi A gente vai fazer Um grande E você que é esteticista Entra no Guia Esteticistas E faz o seu cadastro Lá para divulgar O seu trabalho Guiaesteticistas.com.br Do meu amigo Leandro de Salvador Faz as coisas maravilhosas E eu queria divulgar Até um espaço Aqui Eu vou divulgar Sueli daqui a pouco Mas a Jeane Cabelo Estética de Salvador Lá na Bahia O telefone dela é 7132464897 Se cadastrou No Guia Esteticista E hoje está aparecendo Aqui no programa Estética na TV Amanhã o telefone dela Vai tocar Lá na Bahia Vai tocar E tomara que toque muito né Com certeza A Janice Vendo o programa do Ciro Falou que fechou Três pacotes Os clientes que ligaram E o gente ligando Olha é assim Profissionais ligando Ele fala venda 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 Eu digo que O venda dele Quer dizer viva 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 Ele ensina a viver Então aprenda gente A fazer tudo com entusiasmo Com vida Que eu faço tudo com vida Dá certo Vocês falam que gostam Mas eu amo 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 muito fazer isso E boa noite a todos Tá gente Um beijão pra vocês O programa Estética Volta já já Com eu Cristiano Com a voz rouca Desse frio Aqui em São Paulo Que a Estética Cris Me chamou Pra ir pra Paraíba Naquele calor Mandou uma foto Só pra matar A gente de inveja Um beijo